Fala pessoal do Snyder Effect, bem-vindos a mais um Flash. Nintendo Switch tá vendendo mais rápido que o Playstation 4 e Bandai Nam conuncia vários jogos pro começo do ano que vem. Hoje no Flash. A Bandai Nam conuncia que The Seven Deadly Sins Knights of Britannia será lançado na Europa no início de 2018 como exclusivo para o Playstation 4. Knights of Britannia é o primeiro jogo inspirado no popular mangá e anime japonês. Segundo informado, assim como acontece no anime, nesse jogo você vai reunir os cavaleiros para derrubar os tiranos que roubaram o trono da família real. A Bandai Nam conuncia também anunciou nesse final de semana que o Naruto to Boruto Shinobi Strike será lançado nos Estados Unidos e Europa no começo do ano que vem, também sem especificar uma data. O jogo terá versões para Playstation 4, Xbox One e PC. Sabemos até então que esse novo jogo do Naruto será suporte para até 8 jogadores online com partidas entre 4 contra 4 e outros modos cooperativos que ainda não foram detalhados. Ainda no meio desses anúncios, a Bandai confirmou que Little Witch Academy, a Chamber of Time será lançada aqui pelo ocidente no início de 2018 para Playstation 4 e PC. Chamber of Time é um RPG de ação 3D com um arco narrativo original inspirado em uma popular série de anime desenvolvida pelo estúdio Trigger. Caso vocês se interessem por essa série, eu sei que ela está no Netflix, tá? Pelo menos aqui em Portugal o vídeo eu vi ela no Netflix, eu não assisti ainda. Não sei se está disponível no Brasil, então se você está no Brasil, dá uma olhada no Netflix e depois me dite nos comentários se está disponível ou não no Netflix por aí. A Media Create fez novas comparações com as vendas do Nintendo Switch, que recentemente passou 1 milhão de vendas no Japão. Segundo as informações, o console precisou de apenas 17 semanas para bater 1 milhão de vendas. Em comparação, o Playstation 4 precisou de 46 semanas para bater 1 milhão de vendas no Japão. Apesar do bom número de vendas, a Media Create ainda diz que o interesse pelo console só vai aumentar. Isso devido a chegada do Splatoon 2 no dia 21 de julho e de Super Mario Odyssey no dia 27 de outubro. Lembrando vocês que hoje vai ter live no canal também, eu estou pensando em continuar jogando Dark Souls, tá? Se você mora em Portugal às 7 da noite, se estiver no Brasil às 3 da tarde, é só colar aqui no canal que eu vou começar uma live. E esse foi o Flash de segunda-feira, se gostaram, comentem aqui embaixo, dê o like e compartilhem com os amigos também. Tem minha cara para inscrever, dois dias para ver, vou também com mais um Flash. Até mais galera, tchau!